Aliado à questão da condensação, a gente tem também o modo de toque na tela do dispositivo. Alguns você consegue fazer o toque com o dedo, assim como acontece com os celulares, e outros, mesmo com luvas, você consegue fazer a operação desse dispositivo. E isso implica na compra de equipamentos com telas capacitivas e telas resistivas. Você pode falar um pouco mais a respeito pra gente? A tela resistiva é aquela tela mais antiga, que é a vinda dos antigos palm tops, onde o nome mesmo já diz, ela é resistente ao toque. Então você toca com uma certa pressão sobre o touchscreen pra que ele de fato obedeça o seu comando e você clipe no ícone, faça a movimentação e o uso. Geralmente o pessoal usa uma caneta nesse tipo de tela, ou não? Isso, aí tem a canetinha, essa canetinha de plástico, que muitas vezes o cliente perdia, no meio da operação, e aí passava a usar a caneta BIC, qualquer tipo de objeto que... Um pedaço de madeira, qualquer coisa. Ah, qualquer coisa, era cada imensão que tinha. A tinha não tem até hoje, né? Porque são empolgados nem utilizados no mercado. E a capacitiva é o modelo de tela mais nova. É a que você encontra atualmente nos próprios celulares, onde você consegue fazer toda a gestão utilizando os dedos. Atualmente existe uma tecnologia e por alguns motivos ela acabou ficando mais sensível a outros modelos de uso, que envolve luva e envolve também a canetinha, mesmo a tela sendo capacitiva. O formato atualmente é diferente, porque o hardware do mecanismo não é o mesmo mecanismo na tela resistiva, então ele trabalha com uma funcionalidade diferente, por exemplo, para a canetinha, ele não vai ser resistente. É uma espécie, eu não sei exatamente a fundo da engenharia, mas é uma espécie diferente ali que ele consegue considerar em que parte você está tocando da tela. Com a própria canetinha, com a luva. Ah, legal, legal. E o híbrido ali, né? É híbrido, você pode escolher. O mais comum dos equipamentos atuais é que você faça com a mão mesmo, até por fazer ali a analogia mais próxima do celular. Todo mundo já tem um entendimento sobre o uso, então fica muito mais fácil a adaptação. Perfeito. As telas, os equipamentos têm saído maior, então é uma grande tendência, então o uso com a mão, com os próprios dedos, é mais comum. Onde entra a luva? Às vezes tem a necessidade de ambientes, posso citar novamente a parte de frigorífico, em que precisa ter a luva porque trabalha em situações onde baixa a temperatura, ou porque faz o manuseio de alguma coisa ali, dos congelados, ou até por uma proteção em si, né? Do frio em si, por parte de segurança, passa a ser parte de IPI, né? E não faz sentido nenhum o cara tirar a luva todas as vezes que ele for mexer no coletor. E aí, com base nisso, foi criado uma linha e um estudo, e essa tela capacitiva hoje, ela passa a ser híbrida, mais comum é o capacitivo com os dedos, mas ela também suporta a luva e também suporta a canetinha, todos os pincos.